Fala gente, tudo bem? Estou aqui arrumando as malas para ir viajar. Quer falar uma coisa que eu vi no TikTok aí, engraçado. Tem muita gente que fala assim, ai, mas Exu não deixa ninguém rico. As pessoas falam de Exu só para riqueza. Israel, é capaz de Exu te deixar rico? Claro que é, né? Mas é só acendendo o velho e fazendo padê para Exu, para você ser próximo. A gente, quando eu digo rico, é o que as pessoas procuram. A riqueza é uma questão de pensamento. Eu falo, prosperidade para alguns é ganhar um tanto, manter a família, manter certo padrão de vida e está legal. Prosperidade para outros é comprar um avião, um barco, depende do seu nível de prosperidade. Mas o que eu vejo as pessoas falam é assim, ai, é o espírito que depende de você para ficar rico. Ele que traz tudo para você ficar rico. Gente, Exu e Pombagira, ele não vai te deixar rico por oferenda. Ele não vai te deixar rico para você acender uma velha e não fazer nada. Eu falo que esses espíritos trazem para você, são oportunidades, né? Oportunidades do que, gente? De você encontrar um caminho, né? Oportunidades de abrir mais a tua mente, para você não ter uma mente tão fechada como a religião coloca, né? Por que a religião, Israel? Porque a religião coloca você numa mente escassa, né? Onde você, tudo que você conquista, você tem que dividir com todo mundo, né? É o que o Exu fala para a gente. Existe a caridade inteligente e a caridade burra. Qual que é a caridade inteligente, Israel? É você ajudar aquele irmão que realmente está necessitando. Qual que é a caridade burra, Israel? É você ser bonzinho para todo mundo e as pessoas, aproveitando disso, colocam todo o problema dela nas tuas costas. Entendeu? Então, tem dois tipos de caridade. Quando você entra na caridade burra, tudo que você ganha, você divide. Você não tem esse apreço para ganhar e fazer primeiro pelo Deus, pela tua família, né? Mas voltando ao assunto, gente, se o Exu deixa alguém rico ou não, depende da tua capacidade de enxergar o caminho que ele está te dando. O Exu, ele vai abrir uma porta, né? Vai falar, ó, nessa porta, meu filho, você pode colher isso, isso e isso. Mas a colheita não é gratuita, você precisa, ó, de perna forte para percorrer pelo caminho. Quem vai te dar a perna forte? Você aprendendo com o Exu, com a tua pombagira, como você desenvolver e mudar muito o padrão de mente escassa ou padrão dessa bondade demasiada onde o outro te faz de tonto o tempo inteiro, fica sugando a tua energia. Quando você entra num padrão de ter coragem de seguir o caminho, você prospera. Então, realmente, a riqueza do Exu, que ele pode te trazer de prosperidade, eu digo riqueza material, riqueza familiar, riqueza de saúde, riqueza de controle da mente, né? Vai depender do teu grau de vontade de correr atrás, né? Porque se for assim, gente, falando sério, que esses pais de santo vêm de hoje, que cobram 5 mil, 4 mil, 10 mil, 15 mil te prometendo uma riqueza, isso não vai acontecer nunca. O que vai acontecer? Você faz sua parte com o teu Exu e com a tua pombagira, coloca uma oferenda pra impulsionar as energias e mudar o padrão vibratório ao teu lado, só que o Exu, ele vai fazer o quê? O caminho é ali, o caminho é aqui. Quem vai andar? É o Exu ou é você? É você. Uma coisa que o nosso Exu sempre fala, eu te ajudo, eu te mostro o caminho, mas eu não te carrego no colo. Fique esperto pra ver a oportunidade. Então sim, o Exu e a pombagira é capaz de trazer uma vida equilibrada, tanto no financeiro, quanto no amor, quanto na família, quanto na saúde, quando você entende o caminho e anda pelo caminho e muda padrões que tiram tua força. Quais são os padrões que tiram mais a força? Você não pode acender vela pra Exu porque você não é feito, você não pode fazer tua oferenda, você tem que viver num dogma religioso onde tudo que você tem você doa pra construir tua casinha no céu. Maria Padilha falou uma vez pra mim, esse negócio de construir casinha no céu desmorona tua casa na terra, então toma cuidado. E é onde é a caridade burra, onde pra você se sentir pertencente ao mundo do outro, pra ser bem visto pelo outro, você faz tudo o que as pessoas querem, tudo o que as pessoas falam como verdade delas e não tua, você anda por esse caminho, elas abusam, retira toda a sua energia e no final você cai. Então é assim gente, caminho, olhando na direção, primeiro os seus ao seu lado, né, caridade inteligente e fazer a tua parte. Aí sim, Exu prospera a tua vida todinha. Salve a banda gente! Salve o povo da Macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre! Salve o nosso povo ancestral gente, salve Exu e Pombagira, salve as forças! O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos, onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente gente, pra quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né, a gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira, pra saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo, que vai fazer, buscar, né, o seu caminho, como que tá a energia, o que tá acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado, que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre, uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança pra você no Brasil inteiro. E também gente, tudo isso que a gente falou, tá? Tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda gente! Axé!